Muito bem, nem precisei cortar nenhum dos dois, porque eles foram pontualíssimos no horário. Antes de continuar aqui, você pode desligar, eu acho, né, Natasha? Obrigada, Tiago. Vou dizer, gente, que a Maria do Carmo deixou com nós a programação do dia de amanhã. E o dia de amanhã, amanhã é 29, né? 28, estou perdendo as datas já. Acho que a gente pode deixar ali na frente, na mesa, né? Se alguém quiser consultar lá, quiser participar, mas realmente tem uma programação muito variada. Às 10 horas vai ter uma palestra sobre o combate ao racismo institucional. Depois, uma outra palestra sobre o Brasil na década do afrodescendente. E à tarde vai ter eixos de discussão com cinco temas diferentes e grupos de trabalho. E no sábado vai ter interação de grupos culturais na Praça do Mercado. Então, se alguém ficar em Diamantina no sábado e não for para os trabalhos de campo, já tem uma atividade riquíssima de oito ao meio-dia na Praça do Mercado. Obrigada, Tiago. E agora, com muita honra, eu quero convidar, por favor, a Maria de Fátima. Deixa eu colocar. Você vai passar para lá? Para fazer, então, um pouco esse relato de experiência do que é uma estudante que foi formada na caixinha da universidade, de um curso regular, e que foi vivenciar um pouco a experiência da EFA, lá em Veredinha. Dez minutinhos, né? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Maria, eu estou no último período do curso de Geografia. E eu tive uma felicidade muito grande de poder estar convivendo com o pessoal lá na EFA. Eu queria agradecer primeiramente a Aline e o professor Parcelli, que oportunizaram que a gente conseguisse fazer isso. Nós somos duas alunas, eu e a Ana. E queria agradecer também a todo o corpo escolar da EFA, que nos tratou de uma forma que eu nem sei falar com vocês, de tão bacana, de tão legal que foi. Agradecer também a Secretaria Municipal de Educação de Turma Alina, que nos deu um apoio imenso para poder realizar alguns projetos dentro da escola. Bom, a gente tem um receio muito grande de sair de um lugar e chegar em algo que é tão desconhecido. e eu sempre tive a oportunidade de conviver com o Ensino Fundamental 2. Eu fui do PIBID por quatro anos, eu fiz estágio 1, e eu nunca tinha entrado em uma sala de aula no Ensino Médio. Então, eu estava com muito medo mesmo. Foi um receio extremamente grande. Para mim, eu consegui perceber uma mudança enorme no meu pensamento enquanto futura professora. Eu peguei uma semana atípica lá na EFA, de veredinha, porque as meninas da licenciatura em campo tinham acabado de sair. E a gente sabe que cidade pequena, quando acontecem as coisas, aquilo mobiliza todo mundo. Na segunda-feira que a gente chegou... Eu fiquei 15 dias na escola. Na segunda-feira que eu cheguei lá, teve um acidente que um ônibus caiu dentro de um rio e tiveram várias mortes dentro da cidade. E, inclusive, os alunos estavam muito sensibilizados. Então, a gente já pegou um rojão mesmo. Desculpa a palavra. E qual é a diferença de você fazer um estágio em uma escola regular e em uma escola EFA? Uma escola família agrícola. Primeiro, você mora na escola. Eu tive a oportunidade de morar em uma escola por duas semanas. E, a partir do momento que eu moro na escola, eu, por mais que não seja tão obrigatório, eu consigo adquirir uma responsabilidade por tudo que está acontecendo ali. Eu moro, eu acordava todo dia às seis horas junto com os alunos. Às seis e vinte, a gente ia tomar café. Às sete horas, a gente fazia as práticas que o Clebson falou. Eu, no primeiro dia que eu cheguei, eu falei assim, gente, eu não acredito que esses meninos é que limpam a escola. Não acredito que esses meninos que plantam, que colhem, que fazem de tudo, tudo, tudo. A gente tem uma cantineira num horário, mas os meninos que auxiliam ela. Você chega na cozinha e está lá, menino, cortando batatinha. É uma coisa assim, fora do normal. Eu fiquei encantada de ver. Então, a gente estava lá para monitorar essas práticas. Os meninos estão fazendo, eles estão realizando. Acaba que, com o tempo, você vai se tornando parte daquilo. Então, você é responsável por aquilo, você é responsável pelo que está acontecendo dentro da escola. A gente deitava para dormir nove horas da noite, é quando acaba tudo. Nove horas, os meninos têm que estar dentro dos quartos. dava nove horas da noite e eu falava assim, meu Deus, que cansaço, durante duas semanas. Mas eu deitava e falava assim, muito obrigada, Deus, porque foi mais um dia e mais um dia tranquilo. Todos os professores falaram que foram as duas semanas mais tranquilas que tiveram lá esse ano. Outra coisa, a gente sai da rotina. Eu saí de toda uma rotina aqui em Diamantina e construí uma nova rotina lá. Eu agradeço até ao meu orientador, Humberto, que teve a paciência e a compreensão de me deixar fora duas semanas e não estar aqui para poder estar atrás dos meus campos, do meu TCC e dessas coisas. Outra coisa é o que você aprende a se virar com o que você tem. Eu acho que isso aí é o que o professor tem que aprender. Você se vira com o material que você tem. Por quê? Porque eu fui para lá de pés e mãos atadas. Eu não sabia, por exemplo, qual é a prática que eu ia aplicar. Como eu vou chegar lá com uma prática para ser aplicada, com uma disciplina para ser aplicada, se eu ainda não conheço o andamento das aulas, o andamento dos alunos, como é que os alunos aprendem, qual é o andamento deles para poder aprender. Então, eu cheguei lá vazia e eu fui me preenchendo daquilo. Então, eu, a partir do momento que eu tive a oportunidade de conviver dentro da sala de aula, eu tive essa oportunidade de propor as minhas práticas a partir do que eu tinha em mãos. Outra coisa, a diversidade dos alunos. A gente tem uma diversidade muito grande cultural, cada menino de uma cidade. A questão religiosa, que é muito interessante, os meninos são muito religiosos. A gente convivia o dia inteiro. Você está lá. Nos primeiros dias, eu chegava e ficava travada. Nos últimos dias, era eu e a Ana que a gente chegava e falava assim, gente, vamos rezar, porque lá a gente reza para poder fazer as refeições. A gente que chegava e puxava, vamos fazer oração hoje, vamos dar os recados. Os próprios professores, a própria direção da escola já dava essa incumbência para a gente. Foi muito legal a gente poder fazer isso. Outra coisa muito bacana. A gente era estagiária e virou aluna. Por quê? Porque a gente, além das disciplinas regulares, a gente tem as disciplinas de agricultura, de apicultura, essas coisas. Então, nós podemos participar e aprender com os meninos essas disciplinas. Outra coisa, agricultura familiar. A gente ouve muito falar de agroecologia, agricultura familiar, mas não tem nada melhor do que você aprender com quem está ali todo dia, com quem faz parte, com o sujeito dessa prática, que é o aluno. Eu pensava, não, mas é o pai dele que é agricultor familiar. Não. Os meninos chegavam, eles mostravam a mão para a gente, as meninas. E, realmente, são eles. Eles são os grandes agricultores familiares. E eu fiquei muito feliz. Eu já estou finalizando a minha fala. Eu fiquei muito feliz por uma ação que eu consegui fazer na escola, que foi a seguinte. O que aconteceu? Quando a gente já estava lá em Veredinha, nós recebemos um convite pela professora Aline de um evento que iria acontecer na cidade de Turmalinas, que era o Seminário sobre Impactos Ambientais no Vale do Jequitinhonha. Eu tenho um embasamento teórico que eu falo que é excelente. Eu falo porque eu sei, o professor Parcelli me deu um embasamento, uma educação ambiental crítica, que eu tenho muito orgulho de falar disso. Então, o que eu pensei? Quando eu estava indo para a escola, eu estou passando assim, eucalipto, 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 eucalipto. Aí eu falei assim, gente, eu estou indo para uma escola que é cheia de agricultor familiar. Eu preciso utilizar disso que eu sei para tentar promover uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre critico. Acho que os alunos e professores têm que ser críticos. A gente tem que promover, por exemplo, uma educação ambiental crítica para os nossos alunos. Aí, quando eu me inscrevi no evento, eu e a Ana, e conversei com a direção da escola para ver se a gente tinha essa oportunidade de levar os meninos. De início, a gente queria levar todo mundo. Porém, como a gente sabe que essa logística não é fácil, nós conseguimos selecionar dois alunos para poder levar. Aí foram eu e a Ana, estagiária, dois alunos do segundo ano, a diretora da escola, que é a Gisele, e um professor. Nós fomos participar desse evento. Diante de tudo que foi falado nesse evento, que foi extremamente criticado, que a gente sabe que nós vivemos no Vale de Etinhonha, estereotipado como lixão do mundo, por todos, pela maioria das pessoas que não conhecem, aqui, pela nossa enorme fazenda de eucalipto. Então, o que eu pensei? Falei assim, gente, eu preciso propor as minhas regências? Então, embasado nisso, eu chamei os dois alunos e falei assim, vamos fazer uma coisa bem legal, vamos passar para os meninos o que a gente aprendeu lá. Nós conseguimos passar, através das regências, eu consegui levar os meninos, por exemplo, em alguns locais, levei eles próximo aos eucaliptos, mas o tempo inteiro, eu não falo com vocês, que eu falava com eles assim, gente, vocês têm que ser contra eucalipto. Não, eu não falava isso. Eu chegava, eu mostrava para eles os prós e os contras, o eucalipto. Mas o tempo inteiro eu falava assim, eu estou mostrando para vocês, a partir de agora, vocês vão se posicionar sobre o tema. O mesmo aconteceu sobre a vinda da usina de Irapé, que eu também passei vídeos, mostrei o lado positivo, o lado negativo, que foi isso que eu aprendi aqui na universidade. Eu consegui ver a minha teoria sendo prática lá na EFAV de Veredinha. Eu agradeço imensamente todo mundo que ficou aqui agora, agradeço a oportunidade, estou muito feliz, fiquei extremamente feliz. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou um pouco enxata. Se alguém chega em mim e fala assim, na minha cidade, eu já falo assim, não. Porque lá em Turmalina, é assim. Todo mundo me conhece e já sabe. Agora, eu já mudei um pouquinho o meu discurso. As pessoas chegam e contam suas experiências no PIBID, nas escolas. Eu falo assim, não. Porque na EFAV de Veredinha, é assim. Pessoal, muito obrigada. Boa noite.